Eu tenho uma doença degenerativa, não tava mais andando a Marcele. Num caso bem grave mesmo, né? Não conseguia mais pôr o pé no chão, não ia mais no banheiro sozinha, não se vestia. Aí fez a primeira verbalização e com a verbalização ela já falou Mari, não tô sentindo mais choque no pé. Na outra semana, ela já chegou empurrando a cadeira. Devagarinho, arrastando, mas empurrando a cadeira. Hoje essa menina já entra sozinha no carro, o carro automático, ela já vai sozinha pro consultório, foi gostamada, foi maravilhoso. Ela já anda sozinha dentro de casa e faz as coisas dela, não precisa de ninguém pra tomar banho, pra nada. Ela falou assim, eu não acredito que eu tô mudando de novo. Me fez cair muitas, muitas fichas de muitas pessoas que eu atendo na clínica, porque a gente recebe muita gente encaminhada de médico que fala isso é psicológico, gastrite, isso é psicológico, pode fazer terapia. Então a gente recebe muitas pessoas na clínica com sintomas físicos que os próprios médicos chegam e falam, é psicológico. A minha filha, ela deu lúpus, né? Eu fui conversando conforme os vídeos que vocês fizeram, e ela ficou boa, a médica falou, não é mais lúpus, é uma neuropatia. E eu também, já tem cinco meses que eu não tomo remédio pra pressão alta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho